Olá mamães e papais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo nos acompanham o Pancho e a Lupita para compartilhar com vocês uma receitinha natural muito sabrosa que seu cachorrinho vai adorar, que você pode oferecer se você já oferece alimentação natural ou já sabe desses dias que ele não quer comer de jeito nenhum, você também pode tentar dar essa receitinha ou simplesmente como um mimo, seu filhotinho vai adorar porque essa receita é muito especial para filhotes claro que um cachorro adulto também pode comer, mas antes de começar com essa receitinha super fácil, prática e saudável não esqueça de se inscrever no canal mamães e papais para não perder nenhuma dica que tem toda semana por aqui ativar o sininho para ser a primeira em receber esse vídeo e deixar o seu like, pois assim nós vamos saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e vai nos ajudar demais, não é Pancho e Lupita? Fala aí, fala aí, se inscreva mamães e papais, deixe seu like Falado isso, bora com essa receitinha Antes de passar essa receitinha para vocês mamães e papais, eu quero conversar umas coisas muito importantes sobre oferecer alimentos naturais para filhotes, né? Filhotes geralmente são desmamados com razão se seu filhotinho for desmamado com razão, mamães e papais você tem que esperar até os 60 dias de vida depois disso você pode começar a introduzir alimentos naturais sempre aos poucos filhotes estão como bebês na fase de introdução alimentar então você, por exemplo, você quer oferecer um franguinho primeiro ofereça o frango, veja como que vai reagir o organismo do seu cachorrinho, né? eu recomendo que você ofereça um alimento, espera um, dois dias aí você introduce um outro alimento agora eu quero oferecer uma batata doce aí ofereça a batata doce, veja como que vai reagir e assim vai introduzindo os alimentos aos poucos e em pouca quantidade isso depende também muito da idade do seu filhote, né? por exemplo, aqui o Pancho e a Lupita eles têm quase 4 meses mas eles foram desmamados já com alimentação natural porque os pais, né? o Tomás e a Mirna são adeptos à alimentação natural então eu fui introduzindo os alimentos aos poucos porque o que pode fazer bem para, por exemplo, para a Lupita talvez para o Pancho não vai ser bom, né? assim como nós humanos tem alimentos que seu cachorrinho não vai aceitar bem então vai oferecendo aos poucos esses alimentos eu te recomendo que comece com alimentos leves, sabe? assim como um chuchu, uma abobrinha, uma batata doce esses alimentos são muito bons, são leves, né? que fazem muito bem para a saúde deles e você pode ir introduzindo assim aos poucos, ok? já que deixei claro isso, mamães e papais por favor, oferecem pouca quantidade quando eu falo pouca quantidade eu quero dizer um cubinho mesmo para ver como que ele vai aceitar qualquer alimento já seja uma fruta, uma carne, um vegetal qualquer alimento ofereça só um cubinho e observe como que vai reger o organismo do seu cachorro, ok? depois disso, então, você viu que ele aceitou bem? você pode ir dando mais se a alimentação do seu cachorro é razão você pode oferecer alimentos naturais mas eles não devem ultrapassar o 10% da alimentação dele isso quer dizer que, por exemplo, se ele come 100 gramas de razão ao dia você só pode, é recomendado que só ofereça 10 gramas de petisco ao dia, né? isso para evitar que ele não tenha sobrepeso até mesmo que deixe de comer a razão por estar comendo muito petisquinho, né mamães e papais? então, falando isso, tirada essa dúvida vamos aí com a receita bom, mamães e papais, já está até aqui pronto o pratinho assim como é que vai ficar a refeição linda já vou passar todos os ingredientes que eu usei aqui mas como que você vai calcular a quantidade que seu filhote deve de comer? filhotes até 4 meses deben de comer o 10% referente ao peso deles por exemplo, se ele pesa 1,2 kg, você vai oferecer 120 gramas de 4 a 6 meses é o 8% e assim vai, né? você vai diminuindo a porcentagem corpórea que ele tem que comer, ok? assim que você vai calcular no caso, essa quantidade aqui que eu vou passar para vocês é referente ao peso do Pancho e a Lupita eles estão com 1,2 kg e eu divido a refeição deles a quantidade total em várias refeições, ok? em 3, 4 refeições então, mamães e papais, o que que vamos precisar para essa receita sabrosa e natural? vamos a precisar 20 gramas de batata doce 10 gramas de abobrinha pode fazer com semente, casca, tudo 10 gramas de chuchu, eu tiro a casca e 20 gramas de frango é importante que você tenha uma balança, né? para você pesar a quantidade que ele tem que comer então, como eu falei, 20 gramas 20 gramas de batata doce 10 gramas de abobrinha aí passa um pouquinho mais o negócio é que sejam 20 gramas de carboidratos 20 gramas de vegetais, ok? e 20 gramas de proteínas aqui faltou a víscera, acabou então não vou oferecer para eles mas, se você oferece alimentação natural é importante que você ofereça as vísceras as vísceras são obrigatórias, ok? só que nessa refeição eu não vou oferecer mas eles geralmente comem fígado e para ficar assim, pequeno, né? mamães e papais para que eles consigam engolir bem, né? porque lembre-se que cá eles não mastigam o que que eu faço? eu corto com tesouras olha só aqui, eles todos ansiosos já sabem que eles vão comer estão aqui no meu pé chorando esses cachorriños às vezes é melhor que você ofereça uma carne moída que você vai ocupar esse trabalho aqui de cortar, pode ser também inclusive aqui no meu canal já tem um vídeo sobre quais as carnes que você pode oferecer para os cachorriños se você ainda não assiste o correla e assiste vou terminar de cortar aqui e vou mostrar para vocês como que eles ficam ansiosos com essa comidinha depois de cortar assim mamães e papais eu misturo tudo, 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 né? você, se estiver muito frio você pode esquentar um pouquinho na panela também pode servir assim temperatura ambiente, não tem problema esse aqui tem a temperatura ambiente então vou oferecer assim mesmo e como o Pancho e Lupita são adeptos à alimentação natural eu também suplemento com o Food Dog em crescimento da Votoforma Pet aceita de oliva extra virgem e óleo de coco que são os dois suplementos obrigatórios dentro da alimentação natural ok? então vou oferecer a refeição para esses gulosos aqui ou aqui, aqui, aqui e isso aí olha só como que eles adoraram aí mamães e papais bom mamães e papais essa foi a receitinha super fácil, falene prática, saudável se você quer aprender a oferecer alimentação natural de forma correta e balanceada clique aqui no link que está na descrição e se inscreva no curso de alimentação natural né? você vai aprender a oferecer comida natural de forma certa conforme a pesidade do seu cachorro ok? isso que importa que você vai aprender a oferecer o que ele precisa suplementos todas as categorias né? como falei as vísceras são parte da alimentação natural de 35% de proteínas 30% de carros de vegetais e 5% de vísceras aqui faltou 5% das vísceras mas vou oferecer na refeição da noite ok? e isso na alimentação natural cocida em um tipo de dieta porque existem várias existe a básica a avançada bom eu te explico tudo isso no meu curso de alimentação natural é só ficar aqui qualquer dúvida me deixa aqui nos comentários espero que vocês tenham gostado de essas alimentinhas simples e nos vemos na próxima dica un beijo e nos vemos na próxima dica